Botafogo vai enfrentar o Atlético Paranaense nas oitavas de final da Copa do Brasil, segundo jogo será no Newton Santos. O Botafogo vai encarar o Atlético Paranaense nas oitavas de final da Copa do Brasil 2023. Os confrontos foram conhecidos nesta terça-feira, após sorteio na sede da CBF, que contou com uma longa homenagem a Galvão Bueno. O primeiro jogo será na Arena da Baixada, dia 17 de maio, e o segundo no Newton Santos, dia 31, salvo alguma mudança de datas na tabela do Brasileirão. Botafogo e Atlético Paranaense só se enfrentaram num confronto de Copa do Brasil, na edição de 1999, quando o Glorioso foi vice-campeão. Na ocasião, o Alvinegro passou pelo Furacão nas quartas de final nos pênaltis, após vencer no Rio por 2 a 1 e perder em Curitiba pelo mesmo placar. O Fogão já embolsou 8,5 milhões de reais em prêmios e vai em busca de mais 4,3 milhões de reais. Para as quartas de final da Copa do Brasil, a CBF fará um novo sorteio, que vai definir o chaveamento até a final. Luiz Segovia espera mais de 30 mil torcedores no Botafogo no Newton Santos em reencontro particular com a LDU. Estamos motivados. O equatoriano Luiz Segovia terá mais uma vez a LDU pela frente, agora vestindo a camisa do Botafogo, depois de anos defendendo o independente Del Valle. O zagueiro deu entrevista à Rádio Cobertura 104.1 FM, do Equador, e projetou o duelo de quinta-feira, no Newton Santos, pela Copa Sul-Americana. Disse Segovia. A Liga é uma equipe reconhecida por tudo o que conquistou, não tanto nos últimos anos. Mas sempre me perguntam muitas coisas sobre o adversário desde que os grupos foram sorteados, afirmou Luiz Segovia, esperando o Newton Santos lotado. Esperamos no mínimo umas 30 mil pessoas. O Botafogo é um clube muito tradicional. Não ganhou tantos títulos recentemente, mas tem muitos torcedores, hoje a torcida está muito contente, muito feliz. Segovia falou também sobre seu atual momento no Botafogo e o que fez aceitar o desafio de atuar no Brasil. Sempre que alguém dá um passo como esse é para melhorar. Saí de um grande clube como o Independente Del Valle, mas vir para um futebol tão competitivo como o brasileiro creio que é um desafio. Sou muito autocrítico em relação aos meus objetivos. Completou Segovia. E aí, o que achou das notícias de hoje? Deixa nos comentários sua opinião e se inscreva no canal para sempre se manter informado.